Agora eu tô pra ver, nós é muito de sorte, saímos aqui, me deu um acidente aqui na Fazenda Rio Grande, ele passou por mim e avisou, deu um acidente e a PRF tá na pista, agora nós temos aqui, não sei o que vai dar, tinha mandado mensagem no nosso grupo, eu olhei pra parar no posto, no 16 eu olhei pra esperar, mas ninguém viu, meu Deus, deus, tomara que não dê nada, mas nós é bem certinho aqui esses adesivos no para-brisa, tinha que ter deixado pra colar esses adesivos lá no evento hoje, arrumava todos os caminhãozinhos lá sortinhos, e aí ia lá colocar lá, agora não sei se não vai dar um bela, tomara que não, vamos ver o que vai acontecer. É os guris, é a frota, tem um cordesco no meio aqui, mas não dá nada, olha o carreteiro vai tirar do meio dos troqueiros, isso, sai fora, sai fora, tu não é moriçoqueiro, ali é só a galera da moriçoque, ok, somos excluídos, tu viu, é, não, beleza, não dá nada, é, não, não dá nada não, fazer o que, né, cê tá doido, é Chico Pai Gosta, na mídia, a pouca os bota vem dar uma vartinha aqui no pátio, é tudo top, mas olha, o robocopzão ali chama, tensando, tá indo com o motorista, tem um cupim de ferro aqui com o meu bigodinho do caminhão, cê tá doido, é, esse daí vai sair o som do motor na foto, tá ligado, na foto ali vai sair o som do motor, áribu, aí ó meu velho, cheguei mo, cheguei mo, meu carro, trazer um pallet de cimento pra botar na frente, tá doido meus amigos, é os gurinho ó, vou encostar aqui embaixo... ai meu veus amigos, sai do maruliZ копim雷ac horrível, não vai, não vai, não vai x3 vão Toyota, não vai não vai, não vai x4 não vai não vai nem vai vai mũk te acerda nossa que vergonha, e o Matheus erguemos sozinhos eu quero que você milieuj esse é o maior vergonheira Os homens desses estão meio se cagando com o perfil de bola. Tá contente agora, pai? Estamos quase. Quase? Olha o carro na vitrine. Esse aí tá meio burro porque ele não veio desfilando, mas tá bom. Ele não vai ter tempo de ir pro Nordeste, pra Bahia. Chegou o organizador da festa. Olha a banca dos malucos. Vai levar nada. Aí é meu, aí é meu. Aí tu não bota a mão não, moço. Tem que estar doido. Já chegou com o bigode quebrado. Não, é normal, né? Não consegue fazer um evento sem quebrar o bigode. Olha o carro. Olha o que. Olha o bigode. Au! Oh! É o joguinho, pai. Só pra ver dois mula mais enrolados que esses dois aí, ó. É dois mula. Comprar roupa num sábado. Num sábado comprar roupa. É? Elegante. Ah, elegante. Cadê as origens? Cadê o chinelinho de dedo? Cadê? É nutelinha. Não adianta. Outro nutelinho, ó. Nutelinha. Chilinha. O Toninho é foda, né, Toninho? Ô, cala a boca, periquito. Cala a boca. Cala a boca. Que tu ganhou as contas, tu fica quieto. Que tu ganhou as contas, tu fica quieto. O patrão deu as contas pra ele. Não quis viajar, ganhou as contas. Pô, fala doido, hein, galera? Hã? Fala doido, já. Ganhou as contas, já era, filho. Já era. Pra rua, falou. Pra rua. Pô. Vai embora de carona. Vai fazer que nem o Detilo, ó. O Detilo. Pô, tchauinho, me derrubar. O Detilo vem lá, distância velha, lá. Com 90 pila na carteira e de carona, né? De carona. E tá aí, né? E temos aí, não tem o que fazer. Quer queira, quer não queira, não viemos, né? É botar do lado que machuca, não tem, meu patrão. Não viemos, não viemos. Se nós vamos embora, não sabemos nem como, né, mano? Ah, não, nós três de novo. Ah, não, não tem o integrante. Ai, 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 ó. Tô voltando só o integrante. O Caio, não tem o nome do Caio. Raro gordo. Meu Deus do céu, cara. Cê tá doido. Aí, ó. Carro. Dei o zoom errado. O que que deu? Liberou? Vamos. Seu rostinho, gente. Que briga, hein? Que briga, hein? Cê tá doido? Legal o tempo mais, tá? O tempo tá virado pra chuva. Galera do Caio presente no evento. Chama. Aí, ó. É os guri. Vamos dali? Vamos dali, vamos dali. Liga nesse internacional aí, ó. Que loucura isso aqui, velho. Sonhou, Mairanda. Tu é doido. Do Max, né? Do Max não pode faltar, né? Nunca pôde, né? Vai, ó. Ninguém mandou outro vinho de trenzinho. Caralho. Não, tá vindo de ciria, ó. Hã? Vindo de ciria. A vieca só dando bandinha, né, Bia? Ai, cê tá doido. Comprinhas e comprinhas. Que briga isso, cara. Olha a chuva. Ó, pipoquinha. Panetone. Comer panetone. Quero comer panetone. Quero comer panetone. Quero filmar a bicuda. É? Cê tá doido. Aí, ó. Quem lembra da bicuda? É os guris, pai. Bora, bora. Tá aí o homem, ó. Presente no evento. Cê tá doido, cara. Cê tá doido aí? Olha esse carro, meu Deus. Ó, vai pra praia? Eu tô pensando. Tá vencendo? Eu não fui. Eu não fui. Vai dar. Ai, ai, ai. É os guris, hein, pai? Vai, 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 vai. Vai ver o estrago que você tem. Acho que ele tá tanto com ele, ó. Você tá doido, meus amigos. Vai que passou. É os guris, pai? Que pesão, né, cara? Olha isso. Cê tá doido. Essa cor é muito louca, né? Vai aonde, né? Au! Tchau, obrigado. Depois eu vou lá. Chama. Au! Cê, Murilo. Tá morrendo aí? Esse aqui tá, ó. Quem tá morrendo? Esse aqui tá morrendo. Já vai dormir, já. Já vai dormir? E aí, bicho, aí? Só morro. É sossegado? É live? É. Não, é o vídeozinho pro canal, é? É, bordo. Aí sim, né? Como é que é o... A gente acompanha lá de feia, mano. Como é que é o... A faixa, né? Mostra o transporte no YouTube. Aí, ó. É os guris. Ó, clima, tá de Itajaí, ó. Direto do Itajaí. Tá de Itajaí. Tem o YouTubezinho lá também, no canalzinho? Rocha Transporte. Já dá uma moral, ó. Aí, ó. Os guris. Vem do VM, tá? Ô. Oxe. Igual o tempo do VM, né? Ô, igual o tempo. Tá o maior do tempo, né? Raiz, raiz. Aí tá... Até de fazer um motel aí, né, cara? Alugar aí, ó. De noite vai ter. Bota aí, ó. Uu, cê tá doido. Tá um motel 24 horas. É, os guris, pai. Já, mano. Eu já tô ruim. Ai, ai, ai. Cê tá doido. Quem é esse aqui, ó? Pedrinho, sei lá. Ou não é? Pó. Bom. Só o ouro. Tão se acampando aí. Então tá bom, né? Vai tão encamorçado, parece. Frio, moço. Não faz isso, né? Cês que tão aqui? Nossa. De quem que é esse cavalinho? Ah, vocês tão de moto? Cavalinho aqui. Cês são os que o... Que o cabelo postou lá. Ô. Ah, tu... Nós tirei uma foto ali, né? É verdade. Fodendo e brava. Aí, ó. Os guris são bravos. É, os guris. Ó os fusquetão, cara. Olha lá, ó. Opa. Olha quem veio também, ó. O Lili Batateiro, ó. É os guris? Ou não, é os guris? Ih, tá encamorçado. Hã? Salve. Quebrada. Quebrada. Mais um, por favor. Oi, bom dia. Me chega, ele veio também. Mais um, por favor. Estão querendo fazer um fritão aqui. Vamos ver se vai dar boa. Tchau, tchau, tchau. Pedro, e o que é o Piazão? É, é os guri, né? Vamos filmar uns carros lá agora. Cê tá doido. Olha o carro do sabonete. Olha lá, o caçambeiro. Olha o caçambeiro. É? E aí, o caçambeiro, né? Cê tá doido, velho. Não pode ser verdade. Acapaiar tudo. Cê tá doido. Cê tá doido. É, é os guri, pai. Vamos tomar tudo em agarrapada, cê. É, meus amigos. Declaramos encerrado. Fecha os truques. 2K23. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Os hombres tão bem loucão. Eles acham o som. Quero ver, quero ver, quero ver. É os gurizes ou não é os gurizes? É os gurizes ou não é os gurizes? Cê tá doido. Só arruma confusão pra tua vida, moço. Eu sei, eu sei. Aí, ó, chegou a desfocar tudo o bagulho de cê. Os gurizes, seu nome? Gê. Gê. Japa. Gustavo. Gustavo. Jubileu. Jubileu. Gê, como é que é? Rafael. Rafael. E o seu? Camila. Ah, que loucura. Cê tá doido. Hum. Não, é o que que passa, minha Laurinha. Tá. A boca ficou escura pros gurizes. Vambora, vambora. Vambora, gordinho, ó. Eu não vi, eu nem conheço. Não conheço ele. O caminhão conheço ele, não? Vambora, 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 vambora. Cê tá doido. Eu não entendi porque ficou ruim a imagem do nada. Agora voltou ao normal. Se não for pra ser assim, não é assim, né? Eu não entendi. O caminhão conheço ele. Cara, os gurizes. Bora. Vambora, vambora. Pra cá. É lá. Vambora, os gurizes, como é que é? Cabalha. Oi? Como é que é o seu carreiro? Cavaleiro. Cavaleiro, e o seu? Gabriel. Gabriel, e o seu? Queiro na joga, a galera da RJ. Os gulinhos é... Losquinhos, quem é Losquinhos? É um tiazão que tá com jubilhão. Ah, tá, tá. Tão da onde vocês? Curitiba. Tão daqui mesmo? Ah, tá, então. Temos tudo em casa então. Sempre passando na normalinha minha, claro. Sempre quero entrar lá no... Mas sempre... Todas as vezes que eu fui, tava fechado pra fazer esse caminho. Tá... Aí deu boa. Agora tá aí, ó. Um linezinho parou. É os guri. Tem o que fazer. Tem o que fazer. Ah, vamos juntos. Temos juntos. Tchau, obrigado. Vambora. Vambora. Vambora antes que meu diesel acabe. Daí lascou. Eu tô sem diesel. Vamos, vamos, antes que meu diesel acabe. Tô querendo ir já, tô louco que foi embora. É, mas ó, trancaram nós tudo. Esses caracos. Esses caracos. Dá oi, senhora. Oi. Oi. Agora conta pra ver se dá uma belezinha. Ah, belezinha. Cês vão ver o belezinha quando acabar o meu diesel. Ah, não sei porque que tá desfocando, ó. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.